Bem-vindos ao Tour Virtual 360, do CAASU, a USP São Carlos. Bem-vindos ao IAU, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Além do prédio de sala de aula, existe também o doado administrativo, o do laboratório de maquetes, entre outros. No corredor do IAU, ocorrem diversas atividades, como o encontro semanal do Grupo de Fotografia FOCA. Bem-vindos ao IKISC, o Instituto de Química de São Carlos. O IKISC fica localizado próximo ao IAU. Em frente à biblioteca do IKISC, está a sala de convivência da Química. Bem-vindos ao IKISC, o Instituto de Física de São Carlos. Neste prédio está a biblioteca do IKISC, com sua área de estudos 24 horas. O LEF, Laboratório de Ensino de Física, contém ofteatros, diversos laboratórios e um espaço de vivência. Bem-vindos ao IKISC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Ao lado da entrada da biblioteca do IKISC, está uma sala de estudos 24 horas. O ICMC oferece salas informatizadas 24 horas para os alunos de graduação. Ao lado do bloco 4, está o Jardim Secreto. Bem-vindos ao IKISC, a Escola de Engenharia de São Carlos. No prédio administrativo E1, você pode se informar e fazer requerimentos. A biblioteca da ESC fica ao lado do aquário, uma sala de estudos 24 horas. Perto do aquário, está o bloco C, de sala de aula, e também o pró-aluno. Três salas informatizadas com acesso a impressoras. O bloco D é um prédio de sala de aula, perto do IAU. Cada um dos departamentos da ESC, como o da produção, possui sua própria estrutura. Logo ao lado da lojinha da Atlética, está a entrada para o Bandeco, ou Bandejão, o restaurante universitário do campus. No palquinho, você encontra de vez em quando eventos culturais, noite de carioquê e palestras. Próximo ao palquinho, você encontra a Praça de Convivência Central. Pra você que gosta de esportes, temos um campo de futebol usado nos treinos de beisebol, softball, futebol americano e rugby. E no Sefer, há quadras poliesportivas usadas para basquete e handebol. Outros esportes gratuitos no campus incluem futsal, jiu-dô, jiu-jitsu, karate, natação, pola-kota, taekwondo, tênis de mesa e tênis, bolo xadrez e equipes de e-sports. O prédio de promoção social pode te ajudar com bolsas e auxílios. Bem-vindos ao Aloja, o alojamento estudantil do campus. O Aloja é formado por cinco blocos, com um total de 252 vagas. No Salão Cultural, você encontra aulas de dança e outras formas de expressão. Observe Saturno, Júpiter e outros astros no observatório de Itrichiel. Esse vídeo foi filmado no campus 1, mas existe também o campus 2, a 10 minutos de distância. Lá ficam três coisas de engenharia e é oferecido transporte entre os dois campos. O CAAS possui inúmeras oportunidades, de atividades estriculares, iniciações científicas, pesquisa, intercâmbio, conexões profissionais e muito mais. Esperamos você aqui. Seja bem-vindo. Tchau, tchau.